E aí pessoal, beleza? Segunda camisa do pacote do Niyung, né? Pacote com cinco camisetas, vendedora Joy, né? Joy Yu. Essa camisa é do Pumas. É temporada 15 e 16, viu? Foi eu, eu pelejei pra achar essa camisa aqui. Essa camisa não é minha, né? Achava, mas achava em outros tamanhos. E consegui achar na loja dele. Por isso que eu fiz o pedido na loja dele das cinco camisetas direto. É pacotinho da Nike, padrão Aliexpress, né? A camisa é muito bonita mesmo. Eu acho todas as camisas desse time bonitas, na verdade. Aqui, ó. Pumas. É branca e dourada. Então vamos aos detalhes da camisa. Aqui dentro. O logo, né? Do time. Camisa tamanho L, G. É um branco bem bonito esse aqui. Né? Nos... Nos ombros aqui, ó. Tem esses furinhos. Pra entrar um ar. Nesta manga aqui, ó. Tem um silk. É silkado, tá? Coca-Cola não é no tecido. Não é sublimado igual esse aqui, ó. Esse aqui é no tecido direto. Tá vendo? É sublimação o nome disso daí. Etiqueta tamanho L. Da Nike. Beleza? Esse time aqui, eles não colocam, né? O escudo. O escudo bordado, assim. Aquele redondo. Ou... Na forma que... Que tem que ser, né? Eles colocam... Na parte do tecido da camisa. Vocês observarem aqui, ó. Isso aqui é o logo do time. É o escudo do time, né? Essa camisa é versão jogador. Queria adiantar pra vocês. Aqui do lado tem uns furinhos, ó. Uns furinhos aqui, ó. De entrar a ventilação, né? Isso aqui é silkado. Banamex. Mas o resto é tudo faz parte do tecido. Tudo. Sublimação. Né? Aqui embaixo tem o dry fit. Bordado. Cor cinza. Do outro lado. Seio de autenticidade dourado. Comprovando versão player. Né? Na manga. Esquerda. Ica. Patrocinador silkado. Né? Vamos ver. Teu céu. Herbalife, né? Silkado. Silkado. A parte de trás, ela tem... Ela é o tecido diferente da frente. Ela é toda furadinha. Entra mais ar, né? A partir da frente é lisa. E a parte de trás... É furada. Né? Isso entra bastante ventilação. Eu tenho uma camisa do PSG assim. É muito gostoso de vestir. Gostoso de vestir esse tecido, né? Então é isso daí. Camisa do Pumas. O vídeo não vai ser muito longo, né? Camisa do Pumas. Do México. Versão player. Né? Se você quer adquirir essa camisa, corre. Porque não tem muitas unidades. Eu peleirei bastante pra... Pra encontrar essa camisa no tamanho G. Tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. É... Deixa o seu like aí. Deixa o seu curtir. Que você vai estar ajudando muito... Para o crescimento do canal. Beleza? Até mais. Fiquem firmes. Fiquem firmes.